Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui no Rio Telespires, eu, Adam, Bruno da BCA Fishing e vamos fazer uma pescaria que eu nunca fiz, né? Vou começar a fazer agora. Estamos aqui perto da usina, está perto da hidrelétrica. O Adam, mostra ali para a gente, por favor. Olha lá, galera, está lá em cima. Vamos ficar poitadinho aqui, né, Adam? Sim. E vamos ver o que sai de peixe aqui perto da ponte, tá bom? Uma pescaria diferente, acho que vocês vão gostar porque vai ter muita surpresa aqui, com certeza. Não saiam daí que a pisgada está começando. Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui no Telespires, pescando nessa corredeira aqui, animal aqui atrás. E nós vamos mostrar para vocês uma pescaria muito fácil que qualquer um consegue fazer. Olha aí, rapaziada, olha na água aqui, que belezinha. Essa é pequenininha, essa é pequenininha. Fala aí, Adam. Cachorrinha, né? Cachorrinha. Tem umas grandes aqui, galera. Dá até medo. Nossa senhora. Essa aqui nós vamos mostrar depois de vocês. Olha aí, filha, deixa eu te... Nossa senhora. Olha, nem dá até difícil colocar ali e cai na boquinha dela. Porque é tão pequena. Aí. Olha aí, rapaziada. Essa aqui é a cachorra. Vai fechar, olha. Olha aí, ó. Olha aí, cachorra. Olha o ventão que ela tem, rapaziada. Você tá doido? Essa aqui é pequenininha, hein? Mais uma vez para vocês, ó. Cachorrinha. Vamos soltar porque é um peixe muito frágil. Então tem que pagar, ó. Né? Né? Aí, senhor. Obrigado. É isso aí, fisgado anelis. Hoje vai ser uma pescaria de cachorra rapidinho, final de tarde. Meia horinha de pescaria para vocês. Ela vai pegar muito peixe. Bicuda? Bicuda? Olha, que legal. Validade de espécie. Olha que bicuda bonita. Ela fez camombo de peixe, ó. Bicudona. Olha, bicudona. Olha. Bem no bico dela, o anzol. Olha, rapaz. Vai, mói o pescador, mói a... Aí, ó. Estou muito vindo, ó. O equipamento você tá usando, Andrezão? Não, eu tô usando aqui uma Venator da Sepa. E aqui eu tô usando uma Evolution G3, 17 libras. Chique. Levinho, olha. É que bicudona. Deixa eu trazer pra cá. Calma. Nossa, aí, atualmente sabe tudo. E aí, a gente pegou o anzol? No bico, né? Literalmente no bico. Oi, tudo pra mãe da bicuda, rapaziada? Nossa senhora. Braba. Braba, seu amor. Solta. Nem cabe na tela a bicuda. Uia. Peraí. Olha o tamanho da bicuda. Fique, hein. Coisa mais linda. É isso aí. Vamos soltar a bicudona. Aí, eu vou pegar um monte de peixe aqui, rapaziada. Uma pescaria variada, na real. Tá? Ó. Isso aí. Vamos embora. Na hora que você quiser. Na hora que você quiser, tá? Tá bom? Se quiser, você vai embora. Tá caindo? Já caindo? Hã? Aí, rapaziada. Ó que beleza. Pousada Pimenta Fishing, proporcionando essa pesca. Deixa eu pegar a piranha. Olha que brabo. Pai, do céu. Rapaz, esse aqui tava roubando minha isca. Pô, mano. Tá vendo a piranha, né? Piranha preta, você aí, né? É. É isso. Nossa, olha o tamanho dessa piranha, rapaziada. Brabo, hein? Mas, olha, vamos pegar de tudo, tá vendo? Piscaria variada. Marinha 17 libras, fica gostoso. Pega essa piranha. Aí. Olha, olha. Tá doido. Tamanho dessa piranha, né? Tamanho da piranha. Ah, mas seu popper também tá adoração, que eu vi aqui, hein? Já perdi o abicudo, uma cachorra. Eita. Boa, bala de barco? Sei que você quer ser pega, mas calma, hein? Eu tô aqui, galera. No popperzinho, hein? Viciei no artificial, hein? Olha aí, Arthur. Ó. Tá crescendo. Crescendo. Tá crescendo, essa pessoa. Pega uma gigante, hein? Aí, ó. Cachorra. Cê é louco. Vamos pra água. Pera. Vai. Vai. Se recuperar. Tá em bonitão, né? Aí, já. Show. É, malandro. Pisgada mesmo. Essa é maior. Pogando. Olha, que da hora. O equipamento leve, rapaz. Olha, que delícia. Você tá maluco. Olha. Entra aí. Acho que é uma cachorra. Acho que é maior aqui, hein, Arthur. Aí, rapaziada. Olha. Olha como tem surpresa aqui. Olha o que bateu. Trairão. Trairão, moço. Olha o tamanho do trairão. Tá do seu lado aí. Rapaz, olha o tamanho do trairão. Olha o tamanho do trairão. Que lasca, rapaz. Grande, hein, Arthur? Grande. Isso aí é louco, irmão. Olha que lasca de trairão. Nossa, que pesado. É a corredeira, hein? Oi. Ô, monstro! Aí, rapaziada. Trairão do Télis Pires, malandro. Olha o tamanho do trairão. Rapaziada. Olha o tamanho do trairão. Você tá maluco, mano. Nossa senhora, que delícia. Vamos um peixe desse, cara. Nossa. Olha isso. Olha isso. Olha o tamanho dessa boca. Malandro, trairão do Télis Pires. Você tá louco. Olha, trairão de quantos que dá aqui? Nem sei quantos dá. Não é grande, hein? Verão grande, hein, Arthur? Grande, bonito. Ui, gente. Deixa eu bora. Que monstro, velho. Que da hora. Pegou. E aí, grande, irmão? Cachorrona. Você é louco, irmão? Rapaz, é grande, André. Eu vi ela pulando lá atrás, cara. O André ficou na isca natural. Falei, ó. Vou bater o artificial. Rapaziada. Aí, ó. Entrou o bruto aqui. Pra finalizar, velho. Só pra mostrar. Olha o tamanho da cachorra, mano. Vai me derrubar do barco. Calma, moço. Vai me derrubar do barco. Calma, moço. Aí, ó. Viciei. Já era. E agora? Já era. E agora? Agora eu que lute. Você que lute, né? Eu que lute. Agora você trata de montar a sua caixa, viu? Pra comprar minhas iscas. O cara fica jogando na cara que usa as iscas dele. Olha o tamanho da cachorra. Meu Deus. Meu Deus, Adam do céu. Ó. Eita. Toma, linha. Adam do céu. É enorme, velho. Ó. No telespílios, galera. Pousada Pimenta Fishing, né, irmão? A variedade de peixe aqui é incrível, galera. Dá pra você pescar piscar piscar, cachorra, bicuda, trairão. Vocês acompanharam aí, André? Nossa, ele tá ruim. Olha o tamanho da cachorra. Meu Deus. Segura a câmera. Segura a câmera aqui. Vai lá. Deixa eu passar uma de prática de boassa nela. Nossa, deu um boi na cama. Tudo bem, gente. Porque, mano, ela é muito grande, irmão. Ela é muito grande. Nossa, Adam do céu. Caizão, olha. Nossa, senhor. Trava, trava. Trava aí, trava aí. Ah, moleque. Olha o tamanho da cachorra. Meu Deus, eu tava esse jeito pelos dedos. Nossa, Adam do céu. O que é isso? Meu Deus. Nossa, Adam do céu. Olha a mãe da cachorra. Me liga, cachorra. Nossa senhora, olha a escura, velho. Charutou, rapaz. Charutou a Paula Emino da Marine. Pera aí, segura a mão. Meu Deus do céu, vai ter um delírio desse trem aqui. Meu Deus, Adam. Aí, ó. Ela é monstruosa. Deixa eu preencher foto aqui. Ó. Minha nossa senhora. Tira a foto da Bocona, assim. Você tá doido, rapaz. Você tá doido, irmão. Ué, pra finalizar com chave de ouro, hein? Finalizar o vídeo? Ô, você é louco, paizão. Trairão. O Andrezão falou, vai lá e pega a cava, menino. Aí, ó. Ah, moleque. Chama. Rapaz. Você é louco. Aí, ó. Tá solta? Solta. Que isso é essa, né? Essa é a Power Mino, cara, da Marine. Chique. Baita isso. Rapaz, o tamanho da cachorra. Vai lá, paizão. Solta devagarzinho, que ela deve tá cansadora. Moço. Que peixe grande. Deixa ela descansar. Olha, tá? Tá querendo, hein, Andrezão? Tá querendo, hein? Ó. Que bom. Deu pra mostrar uma pescaria no mesmo ponto. Barco poitado. Hein, Ada? Meia hora, 45 minutos de pescaria no máximo. Fala aí. Pegamos bastante, cara. Finalzinho de tarde. Deu pra mostrar trairão. Deu pra mostrar cachorra. Ada, eu vou mostrar a bicuda. Vai embora, André. Vai, vai pra ir. Ó. Ô, coisa linda. É isso aí, meu parceiro. Toca aqui, Ada. Muito obrigado, irmão, por ter me acompanhado aqui. Muito obrigado, Bruno, da BCA Fishing, por ter proporcionado essa viagem pra gente. Junto com o Carlão Pousada Pimenta Fishing aqui no Telespires. Nosso guia Edson. Muito obrigado, meu irmão, pela parceria, pela amizade. E, Ada, tem que falar o que desse lugar, cara? Eu tenho o que falar. É maravilhoso, gente. Vocês têm que vir conhecer. Vale a pena. Segura aqui, parceiro. Deixa eu finalizar esse vídeo aqui. É isso aí, rapaziada. Vocês viram que dá pra fazer uma pescaria muito bacana. O Adam tava na artificial, eu tava na natural. Tava pescando com tuvira, né? Sem chumbo nem nada. E dá pra ver que dá pra fazer uma pescaria muito bacana. Então, assim, tem pra todos os gostos. Dá pra você fazer pescaria na isca artificial, pescaria na isca natural. Realmente aqui o Telespires é um local incrível. Muito piscoso, muita espécie de peixe. Você pega variedade, ó. Pescaria coitada. Simples assim, sem massagem, rapaziada. Muito peixe bom. Tamo junto! Beijo a todos e ótimas pescarinhas.